Beleza, chegamos no outro lado, bora Pátio Oeste Tem um monólito ali, onde é a passagem? Acho que é pra cá, né? É, pra cá Tá vindo a voz de alguém, pessoa minha? Poxa, tem uma pessoa aqui Beleza, então Vamos falar aqui com o cara do helicóptero Helicopotoro, né? Como é que ele fala, hein? Esqueci Falar com o homem aqui Beleza, então Esse homem aqui disse que O nome dele é Dente Sujo Ele vive aqui há muito tempo E disse que A mãe dele contava histórias De como era o mundo Antes das raízes chegarem Ele conta a história dele E quando a gente fala muito E quando a gente pergunta muito Sobre a história dele Ele dá um item Esse item aqui, ó Relógio de bolso Ele disse que Queria dar muito pro filho dele Mas ele tá cansado de esperar Pelo filho, então Ele deu pra gente Bom, se a gente encontrar o filho dele A gente tem a opção de entregar Se a gente entregar E fizer o diálogo certo A gente ganha uma armadura Então Vamos ver o que a gente consegue Comédia, coroa Opa É, vamos Liberar aqui logo no meio Vamos ver o que tem aqui Opa Olha ali Um item raro Pega Uh, valeu Aí Não fica latindo Ah, é bom demais esses bichinhos Opa Caçador de corações Caçador de corações O que ele faz? Confere 100% de chance Beleza Aumenta o dano crítico O anel aumenta o dano crítico Boa Eita Uh, tiraço Caramba Pega Vou dar os dois logo Uau Pega 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 Estou tirando em mim Oh Já era Vamos embora Ah, já está terminado. Lembrando que aquele boss que eu enfrentei... Se você chegar nessa parte, é bem provável que você não pegue esse mesmo boss. Como disse, o jogo tem essa ideia de ficar alterando o mapa direto. As realidades alternativas. Então é provável que você não pegue o mesmo boss, nem o mesmo local. Tudo vai sempre mudar. Aí você pega itens em uma realidade. Se você quiser pegar outro item, você tem que rejogar esse mapa. Você pode jogar no modo sobrevivência também. O modo sobrevivência ele recria o cenário. Até o boss que você deseja lutar. Não, consegui mais um ponto. Colocar em vida. Passar tipo por cima. Passar tipo por cima. Passar de dentro. Ai que susto, pensei que ele também está calmo. Deita. Passar de aqui. Posso ir embora. Ah sim, aqui é descida. Beleza. Tô com a vida baixa. Fiquei com medo disso. Beleza, então bora continuar. Chegamos aqui no outro mapa. Vou ver aqui uma vez. Campo do lamento. Beleza, bora. Eita. Acho que daqui a pouco vai aparecer um forte. Pensei ter visto ele aqui. Sua imaginação. Vou mandar um dos meus aqui também. Me acompanhar. Opa, conhecimento. Vida. Bora. Acho que vou upar logo essa... É, tem que upar as duas né, mas... Caramba. Baú. Boa. Sucata. Nada por aqui. Será que tem alguma coisa aqui dessa vez? É. Nem aqui também. Bora continuar. Vamos lá. Por onde? Por aqui. Parece que tem alguma coisa ali. Vamos dar uma olhada aqui. Haha. Ah. Peguei desprevenido. Marial. Chave do macaco. Ah. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Deve ter usado depois. Ah, mas... Perfeito. Vai continuar. Beleza. Doha. É. Já vem mais. Vamos dar um aqui logo. Um. 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 Ali. O bicho é fortinho. Caramba Valeu Errado Esse daqui não é Caramba, o granulinho Vou pegar ele Caramba Deita Um ponto save aqui Um ponto save Hora de salvar Olha os bichinhos ali já Vou azar logo daqui Tá, a porta Ah, a porta é pra colocar aqui, né Certo Tem chavinha Chave do macaco Ha Versão concluída Dois pontos, caramba Hum, chave do macaco Uh, foz de assalto Aí sim, hein Coisa aqui pra gente ver depois Testar aqui a criança Uh, uh, uh Bora usar um pouquinho ela, compadre Bora Beleza Então agora é só sair do cenário Dá pra sair por aqui mesmo Ponto de controle Deslocamento Aí sair do cenário Beleza, então Saímos do local Agora a gente vai ter que vir pra cá, ó Então bora lá Chegar perto eu aviso Beleza Cheguei aqui no local Bora continuar Bora avançar aqui Gostei dessa arminha, meu irmão Vou pra cá Porque eu sei que não tem saída Opa Conhecimento, ó Boa Vida 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 Estamina Headshot Na cabeça Pega Vou tomar Com a criança ali Vamos lá Vamos Vamos Grandão Ok Vamos Vamos Ah, deve estar vindo ou é o meu? Deve ser o meu É o meu Tá, uma passagem ali, vambora Deita Calma aí, tem alguém aqui, forte Poxa, tá ali ele Boa, valeu E o fogo é amigo Vamos, bora Bora Fã, eu gosto muito desse mod Com essa, esse mod com essa roupinha aqui já é bacana, né Bora Beleza, mais um ponto de save aqui Pelo visto É boss Tem que lutar contra outro boss Salvou o boss Beleza então, vamos Matar o boss agora, né Já estamos aqui na área dele Vamos ver que boss é esse agora Tadam Oh-oh Oh, que chovido La arvorezita Bora deitar esse bicho Pô, errei Opa Opa Ah, agora foi Ah, agora foi Ah-ah-ah Vamos lá Ai-ai-ai Ah, agora foi Ah-ah 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 Vai, 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 vai Ha-ah Ah 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 Vamos lá Passe aqui na metade já Vamos lá Vamos ver esse de novo Ah 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 Vamos lá Tem que me defender pro meu nome Ah 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 Eu vou jogar essa coisa Carrega, carrega Vou pegar a munição aqui que ela tá acabando Que ela Ah 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 Pegou no inimigo Ah Pegou no inimigo Ah 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 Não matou Ah 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 E aí Calma Essas condições aqui logo, né? Pô, vindo aqui Tá pertinho já Droga, esqueça de usar o... Eu estou em trocação Ah não, já pegou o... Ai caramba Oxi, mais rápido do que eu Não paro, não paro Acabou 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 Fiz o ponto Carrega Vai caramba Aperta, aperta Vai carrega Tchau Tchau Boa Glândula de esporos Que nubada Mas foi legal Imagina o povo em que... Quem tem costume de jogar esse jogo Mata os caras... Já sabe o time tudo corretinho já Vamo lá Tô pegando isso porque Ok Tá, eu tenho que voltar lá na armeira Na... Aquela... Mecânica lá, né? No setor 13 Vai liberar uma arma pra mim Eu acho que é uma arma ou mod, vamo ver o que é E... 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 Legenda Adriana Zanotto